De acordo com a Polícia Civil, os quatro homens mortos nos confrontos com a polícia já foram identificados. Porém, os nomes não foram divulgados pelas autoridades. Eles são suspeitos de integrar o grupo que tentou roubar uma transportadora de valores em Confresa, no estado do Mato Grosso, e depois fugir para o Tocantins, em embarcações pelos rios Araguaia e Javaés. Segundo as forças policiais, o grupo criminoso tem cerca de 20 integrantes, e 13 ainda continuam foragidos, na região de Piú, Marianópolis, desde o dia 10 de abril. Em 11 dias de caçada ao grupo, que se dividiu para escapar, seis homens morreu e um foi preso e levado para a unidade penal de Palmas. Ele foi identificado como Sérgio Alberto de Lima, de 48 anos. Um vídeo divulgado pela polícia mostrou a intensa troca de tiros em uma área de mata. No dia seguinte, fotos dos criminosos foram divulgadas nas redes sociais. Durante a operação, foi apreendido um verdadeiro arsenal, com capacetes, coletes, armamento pesado e munições de uso restrito das forças armadas, por serem utilizadas em guerra. Todo o material deve ser entregue às polícias de Mato Grosso, onde o grupo começou a ação criminosa. A Operação Canguçu está sendo realizada por uma força-tarefa, composta por quase 400 policiais civis e militares, do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Estão fechando o cerco para localizar o bando, que ainda está foragido. Vale ressaltar que as buscas continuam por água, por terra e por ar.